Olá, bonitas! Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Bárbara Martins, eu sou empresária e sou mentora de empreendedoras. Uau! Gente, chega a dar até um frio no barrio de chegar aqui no canal com o bordão todo diferente. Meu Deus! Pois é, aqui estou eu de novo, depois de longos meses longe do YouTube, cheia de saudade das minhas bonitas. E o retorno do canal veio! Assim como muitos de vocês já haviam pedido. E hoje eu estou aqui para a gente bater um papo, para eu explicar para vocês tudo o que mudou aí nesses últimos meses em que eu estive ausente, para eu contar algumas novidades para vocês. Então já chega chegando, deixa o seu like aqui, que me ajuda muito no crescimento, no engajamento do canal. Se você não for inscrita, clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreve e não deixa de ativar o sininho de notificação para o YouTube te lembrar sempre que tiver vídeo novo. Então, bonita, tanta coisa aconteceu desde o último vídeo. E eu confesso que gravar esse vídeo para vocês é um misto de muitas emoções, de muita alegria para mim. Se eu estou aqui hoje, você pode ter uma certeza irrefutável. Eu cresci e eu amadureci muito como pessoa, como cristã, como empreendedora, desde a última vez que eu estive por aqui. Através das adversidades, através dos problemas, através de tantas coisas que eu passei nesse último tempo. Mas estar aqui hoje representa que eu venci todas elas. Além de vencer, além de superar, eu aprendi. E como eu aprendi? Bom, tudo começou aí um pouco depois que eu me ausentei do canal. Eu precisava tirar alguns dias. Eu já estava passando por alguns problemas pessoais. E aí veio um baque que desestruturou a minha vida, tanto pessoal como profissional, que foi a minha separação, né? O meu término com o Michael. Gente, foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Eu não quero nem adentrar muito nisso aqui, porque é um assunto muito doloroso para mim. Doloroso no sentido de lembrar aquele período, né? Não dói mais hoje, mas também eu não quero voltar lá atrás. Se você me acompanha aqui no YouTube e não assistiu o vídeo que eu deixei lá no meu Instagram, explicando o porquê do nosso término, explicando tudo o que aconteceu, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Dá um pulinho lá e assiste o Rios. Ele tem aí uns seis minutinhos. E aí você vai entender tudo sobre esse período da separação entre eu e Michael. Então vai lá, vou deixar o link aqui para você. E bom, nesse período foi justamente um pouco de tempo depois de ter gravado aquele vídeo que eu não iria na premiação da Natura, que eu já não poderia me ausentar de casa. Era justamente porque eu estava enfrentando alguns problemas pessoais e ocasionou que a internet, bonita, a internet é uma terra perigosa. Aqui na internet tem muita gente que eu sei que gosta de mim, mas tem muita gente que está aqui para curiar, para esperar a fogueira acender, para riscar o próximo palitim e atear o fogo, né? Então, quando eu falei que não iria na premiação do Destaques, que eu estava passando por alguns problemas aqui na minha casa, as juízas de casamento já entraram em ação imediatamente, que é porque você trabalha muito, que é porque você não prioriza a família, que é porque, olha, rolou tudo quanto à teoria da conspiração. Mas o que de fato estava acontecendo era que, através de alguns problemas de saúde, tanto o Michael quanto o Antônio, nesse meio termo, tivemos o nosso término, Então, ficou tudo muito instável, muito, assim, caótico, para não dizer outra coisa. E aí eu resolvi que eu abriria mão do canal, porque eu não estava conseguindo conciliar todas as coisas. Pois é, para quem falava naquela época que a Bárbara vive de lançamento de curso, a Bárbara vive de YouTube, eu passei aí, gente, oito meses sem gravar um vídeo para o YouTube, sem lançar uma turma de curso, sem fazer nenhum evento de lançamento. E foi um tempo que eu precisava, um tempo para mim, eu precisava desse tempo como pessoa, como cristã. E nesse tempo eu rasguei meu coração para Deus, eu falei, Senhor, eu preciso ressignificar a minha vida, eu preciso deixar velhos hábitos, eu preciso adquirir novos hábitos. Eu cheguei naquele ponto com chave da vida, que eu precisava ressignificar muitas escolhas. E como foi um tempo precioso para mim, por isso eu costumo dizer, se você está passando por algum período atribulado, respira, é só uma fase, fases passam, e nós precisamos aprender a tirar o melhor delas. E não foi diferente comigo. Bom, eu repaginei não só o estereótipo, como vocês estão vendo aqui, uma bárbara bem diferente do último vídeo, uma bárbara com um corte de cabelo diferente. Mas não é só o estereótipo, eu mudei de dentro para fora. Foi um tempo de ressignificar a minha vida, foi um tempo de ir lá na minha estrutura, na minha raiz, e direcionar as minhas escolhas. E bom, o que muda com tudo isso? Eu decidi fechar a minha loja pela segunda vez, mas não fechar a loja porque ela pararia de funcionar. Seria fechar esse ciclo que a loja representa na minha vida. E passei a loja para a minha irmã, que era a minha gerente, ela estava gerenciando com a minha mãe, a minha irmã passou a ser gerente, juntamente com a minha mãe, lá no início do ano, estava fluindo tudo muito bem, e eu, naquele momento em que eu precisava ser pai e mãe para o Antônio, ele precisava muito de mim, eu decidi que, sim, eu iria fechar aquele ciclo na minha vida. Mas, bárbara, foi só por causa do Antônio? Foi só por causa da separação? Não foi. Foi um misto de muitas coisas, mas, principalmente, por eles. Porém, não só por eles, tinha muito por mim também. Eu tinha novos projetos, eu tinha coisas que eu queria colocar em prática, e eu entendi que, naquele momento, ser lojista me impossibilitaria. Passei a loja para minha irmã, arrendei o meu espaço de beleza, o espaço de beleza continua sendo meu, porém, arrendado, então eu não tenho mais nenhuma participação administrativa, eu não tenho mais nenhuma tomada de decisão ali, eu só tenho o valor do arrendamento que eu recebo todo mês e pronto. E abri mão, sim, de duas empresas, porque eu queria focar na BM Cursos Online. E eu decidi tirar um projeto muito antigo do papel. Eu iria praticar e executar o projeto de ser mentora de empreendedoras. E aí nasceu esse novo ciclo lindo na minha vida, que tem sido um aprendizado extraordinário. Hoje eu estou mentorando aí mulheres que lideram empresas diferentes, mulheres que têm nichos diferentes de atuação. Está sendo um trabalho fantástico para mim. E no meio disso tudo, muitas coisas aconteceram. Fui convidada para escrever um livro, fui convidada para tirar também um projeto do meu evento presencial. Então, olha quanta coisa bacana que aconteceu. São tantas coisas maravilhosas acontecendo. E no meio disso tudo, o tempo todo eu falava assim, eu preciso voltar para o canal. Eu preciso gravar um vídeo. Eu preciso contar tudo isso que está acontecendo. E também levar isso tudo para um novo conteúdo. E cá estamos nós. O que eu posso te prometer daqui para frente? A Bárbara não é mais consultora de beleza. A Bárbara se tornou mentora de empreendedoras. A Bárbara vai lançar um livro. A Bárbara vai romper projetos, evento presencial. Essa Bárbara Martins, ela é a mesma Bárbara Martins que há cinco anos atrás inaugurou uma loja física, que há 17 anos atrás começou a trabalhar com vendas, que há 15 anos atrás começou a vender perfumaria e cosmético. É a mesma Bárbara, mas muito mais evoluída, muito mais madura, muito mais determinada. E o que eu posso te dizer, caso você queira continuar aqui comigo nesse canal, é que eu vou te entregar o melhor de mim. Então, se prepara para o conteúdo que vai vir aqui, porque vai ser um conteúdo de empreendedorismo, vai ser um conteúdo repleto de coisas fantásticas. E que sim, eu vou ter muito prazer e muita alegria de estar aqui no YouTube novamente com uma proposta totalmente diferente, mas com muita vontade de te ensinar e de contribuir com o seu negócio. Assim como sempre foi, desde o primeiro dia desse canal. Eu agradeço muito de coração a cada uma de vocês, que mesmo em todos esses meses de canal sem vídeo novo, vocês estavam aqui comentando, cadê você? Volta para o canal, a gente sente sua falta. As mensagens de vocês foram lidas, as mensagens de vocês foram não só lidas, mas fizeram uma diferença para mim. Sabe, eu me senti querida em dias que estava super difícil a barra do lado de cá. E eu agradeço o carinho de vocês, eu sou grata a Deus pela vida de cada uma de vocês, porque aqui não tem 64 mil pontos, não. Não é só um ponto, não são números. Aqui tem pessoas, pessoas que acompanharam a minha trajetória, pessoas que acompanharam os meus sonhos, pessoas que acompanharam o meu casamento, pessoas que acompanharam o nascimento do meu filho, pessoas que acompanharam tudo que eu conquistei ao longo desses anos. Vocês fazem parte da minha vida. Então, se preparem, porque vem algo novo por aqui e você é minha convidada especial. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Muito, muito, muito obrigada por todo o carinho. E lembre-se, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Se você é capaz de sonhar, você também é capaz de realizar. Acredite nos seus sonhos. eu vou te dar uma olhada. E aí,